A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O moleque bem é geral O moleque bem é geral Cuidado com esse moleque Quando marca a torre círculo Ele chega, manda rima com o povo Vai ver o batal Cansa a cara de outra Te marca a torre círculo Quando a do canal Quando deixa pra no seu capital Pode ser uma aliviada policial O moleque bem é geral Eu vejo uma pessoa recicla O moleque bem é geral 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 Vou ter minha pôr em Lopes assim Olha, segura, neném Vem me dar um pouquinho desse teu chapimbo Vem, 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 eu já tô maluquinho E desassossego Não venha daquela de sair batista Se que é desinibido O moleque bem é geral O moleque bem é geral Vou ficar muito feliz Vem que eu vou ficar muito feliz Vem, vem, eu já tô maluquinho Tchau, nem. Ruinte todo E a calma se derruba em um cachadinho Deveu com a verdade que a gente não me lembra E meu amor chamava a amarela Se não a palma nunca se derruba Se a maçã não fuma muito Vou ficar muito feio da vida Se me diz que a medida Vou ficar muito feio da vida 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 Olha a palma da mão Se pintar de produzir a palma da mão Vamo lá E nada de sair Vou ficar muito feio da vida Vou ficar muito feio da vida Vou ficar muito feio da vida Se trouxeram uma boa comida O Rio de Janeiro é nossa terra preferida, Lerê! Vamos, Lerê! Eu vou ficar feliz, Lerê! Me dá pra você saber O lindo é muito feliz, Lerê! Vou ficar com o que é meu Eu vou ficar com o que é meu Eu vou ficar com o que é meu Vou ficar com o que é meu Lerê! Me dá pra você saber Olha a figura, Lerê!